Olá pessoal, me chamo Flávio, sou um subcardiologista e faço questão aqui de passar para deixar meu depoimento sobre a mentoria que fiz com o Daniel Coralão. Foi um divisor de águas na minha carreira, trouxe muita clareza, trouxe direcionamento, ferramentas para conseguir conquistar meus objetivos e hoje eu relembrando dos objetivos traçados naquela época, faz uns 5 anos, chego a me emocionar assim de verdade, quanto consegui conquistar, quanto consegui evoluir, então quem tiver a oportunidade de fazer essa mentoria, com certeza vai ser incrível, tá? Forte abraço Daniel!